Temos pela frente o desafio de construir a hegemonia em torno do projeto de desenvolvimento em curso no país. Temos pela frente o desafio de criar condições para ampliar reformas e sustentá-las. Em cada município, o papel do legislativo e do executivo é fundamental para isso. Trata-se de fortalecer o Estado. Afinal, vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas são dirigentes e vão articular o projeto de desenvolvimento local e o nacional voltados a transformar a vida das pessoas. Vão trabalhar para que a construção de políticas se dê em estreita parceria com a sociedade, pelo fortalecimento de processos de participação popular e cidadã. Vão articular também os projetos de desenvolvimento regional, os consórcios intermunicipais, a partir do conhecimento das necessidades e potencialidades regionais, com criatividade, visão de planejamento e gestão. O PT vem construindo experiências de governo baseadas na consolidação de políticas que se mantenham para além do tempo específico dos mandatos, visando impedir retrocessos e assegurar ampliação e qualificação dos serviços públicos e da gestão a partir do diálogo com a sociedade. É importante mostrar que essa é a política do PT, por meio dos programas e planos de governo. E uma das formas de marcar essa identidade é, nos diversos municípios, organizar os conteúdos dos programas e planos de governo e das propostas de mandato em cinco eixos comuns e articulados entre si. Optamos por apresentar eixos comuns para apontar possibilidades de articulação das diretrizes e ações das políticas. Eixo 1 – Desenvolvimento local sustentável Eixo 2 – Participação popular e cidadã e controle social Eixo 3 – Políticas sociais e a realização de direitos Eixo 4 – Gestão ética, democrática e eficiente Eixo 5 – Desenvolvimento urbano e rural nos municípios e direito à cidade Para a consolidação e avanço do projeto de desenvolvimento sustentável do PT, baseado na superação da desigualdade, Na garantia de que a definição de prioridade seja feita por governo e sociedade, com participação popular e controle social sobre políticas públicas e serviços, É fundamental estabelecer um modelo de gestão da administração pública que promova a consolidação e integração de políticas. Um modelo pautado pela eficiência, pela ética e pela transparência, que amplia a capacidade de gestão integrada e transforme a relação entre Estado e sociedade. Como? Por meio da definição de políticas e organização do planejamento E estabelecimento de processos de gestão, que prevejam como fases, formulação, execução, monitoramento, avaliação e a retroalimentação, De forma organizada e sistemática, visando cumprir objetivos, metas, prazos e a eficácia das políticas. Por meio de processos de gestão, é preciso articular, de modo orgânico e sistemático, o trabalho das diferentes áreas e órgãos, Para que haja acompanhamento permanente das ações previstas e para que se evite a fragmentação das políticas, A superposição de iniciativas e o desperdício de recursos materiais do trabalho das pessoas e de tempo. Importante também a integração das políticas setoriais, a apropriação e uso adequado de tecnologias de informação e comunicação, Além da descentralização administrativa, inclusive territorial. Fundamental numa gestão ética, democrática e eficiente é a profissionalização e valorização dos agentes públicos, Trabalhadores e trabalhadoras que desenvolvem uma atividade essencial no resgate da cidadania plena E que precisam estar conscientes da importância de seu trabalho. Enfim, é necessário promover políticas que articulem um conjunto de ações integradas e integradoras, Fazer o máximo possível, da melhor maneira possível e com o menor gasto possível, de recursos e de esforços. E como relacionamos essa nova forma de gerir a administração pública com a transformação da relação entre Estado e sociedade? Uma das ações prioritárias nesse sentido é fortalecer canais de participação popular e controle social, Mantendo o diálogo com múltiplos segmentos e lideranças políticas e sociais. Outra atitude importante é estimular a participação da sociedade na discussão sobre o financiamento dos municípios, Formulando com o governo políticas e propostas voltadas a ampliar os recursos orçamentários Necessários ao atendimento da crescente demanda por políticas públicas. Um novo modelo de gestão, eficiente sob a perspectiva da sustentabilidade, Requer diálogo e capacidade de negociação em torno de compromissos públicos e do programa de governo. O trabalho de construção de um novo modelo de gestão parte do conhecimento sobre a máquina pública, A realidade local e as políticas em andamento. Parte de uma decisão política que envolve profunda mudança de cultura, padrões, processos de trabalho, E envolve destinação de recursos específicos e o compromisso de que o foco central de todo esse esforço Seja o cidadão a cidadã. É claro que um novo modelo de gestão implica também na modernização da administração, Promovendo as necessárias mudanças na estrutura organizacional. Importante constituir novos instrumentos de gestão, como códigos de qualidade do serviço público, Indicadores de qualidade e avaliação de metas, Uma rede de atendimento e informação por meio presencial, telefônico ou via web, Assim como uma ouvidoria ou ação equivalente. Destaque para o governo eletrônico, Uma nova forma de pensar o governo, de estruturar seus serviços, Garantindo eficiência interna, agilidade e descentralização na prestação dos serviços, Democratização do acesso ao conhecimento, à informação e aos serviços públicos. Quanta informação, não é? Mas para exercer uma gestão e uma ação parlamentar qualificadas, É fundamental estar bem informado. No portal da Escola Nacional, você tem ainda mais informações de maneira mais detalhada. Acesse enfpt.org.br Saudações! Acesse enfpt.org.br 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 Legenda Adriana Zanotto